Será possível vivermos num mundo mais sustentável? No Banco Inter, há muitos anos que desenvolvemos a nossa atividade de forma a contribuir para uma sociedade mais inclusiva e um meio ambiente mais limpo e saudável. Mas queremos chegar mais longe e de forma a desenhar o novo plano de sustentabilidade do banco, ouvimos os grupos com os quais nos relacionamos o que é, para si, um banco sustentável. É um banco que é responsável dos projetos que financia, que promove a inovação. Que colabora os entornos mais desfavorecidos. Que nos ajude a cumprir nossos objetivos de desenvolvimento sostenível. O compromisso com as pessoas, o compromisso com o meio ambiente e, por último, na prosperidade. Aquel que me permite crescer profissionalmente e que, ademais, o faça com uma política flexível que também me ajude a conciliar minha vida personal e minha vida profissional. Tem vários aspectos. A rentabilidade que proporcionam minhas investimentos, mas a sustentabilidade como tal não importa e muito. Sabendo o que necessitam de nós, definimos o Plano de Sustentabilidade ADN. Financiando projetos sustentáveis, inovadores e rentáveis. Estabelecendo critérios ambientais, sociais e de bom governo em toda a nossa cadeia de valor. Sendo uma das melhores empresas para trabalhar. E comprometidos com o emprego. Reduzindo e naturalizando as emissões de CO2 da nossa atividade. E comprometendo-nos a reduzir a nossa pegada ambiental. E tudo isto está integrado na responsabilidade que temos como banco. Banco Inter. Comprometidos consigo. Comprometidos com a sustentabilidade. Estabelec tratando. Comprometidos. Comprometidos com a sustentabilidade.